Esse é um pleito que nós fizemos junto com a CETESB, pedimos uma prorrogação para um novo patamar do Aterro de Nerds e a CETESB entendeu que já era a hora de encerrar as atividades ali. Então, nós propusemos um plano de encerramento, esse plano de encerramento prevê o encerramento ainda nesse semestre, e nós temos conversado com os empresários do ramo de transporte, conhecidos como os caçambeiros, temos conversado também com as empresas hoje que trabalham com as pedreiras, que tem já hoje maquinário e tudo para poder fazer trituração de resíduos, e que sentido que nós estamos caminhando. Nós vamos encerrar as atividades do Aterro de Resíduos de Construção Civil e materiais inertes, ou seja, não haverá mais aterramento de resíduos de construção civil em Assis. Porém, aquele local vai continuar sendo uma área de transbordo e triagem, também conhecida como ecoponto. Então, aquele pequeno gerador, a pessoa que gera pequeno volume de resíduos de construção, ou gera galhos de poda, resíduos de poda, o resíduo de madeira, de galhos, ainda será levado para lá, nós teremos aí um investimento para a trituração desse material. Já o resíduo de construção, ou seja, aqueles que você aluga uma caçamba, ou que você gera através da reforma da sua casa, da construção da sua casa, esse deverá ser destinado para esse novo local que ainda está em discussão, nós temos uma discussão em conjunto com esses empresários, e estamos alinhando para acertar isso em breve. A Câmara Municipal de Assis também participa desse debate, nós temos lá um projeto de lei pedindo a revogação de uma legislação que trava o valor de destinação em R$ 5,00, independente do volume. Isso inviabiliza economicamente qualquer tipo de ação, no sentido de dar destinação ambientalmente adequada, e traz aí um perigo às finanças públicas. Então, nós pedimos aí a revogação dessa legislação. Porém, também entendemos que agora, havendo os empresários uma solução independente para isso, ou seja, se as pedreiras aceitarem e os empresários de transporte também aceitarem, será um acordo entre privados, ou seja, setor privado com setor privado, aí não entraria a questão da Prefeitura no mérito, apenas a Prefeitura está fazendo o papel fiscalizador e de acompanhar os trabalhos como são feitos, e, eventualmente, alguma punição. Haverão mudanças na destinação da caçamba, ou seja, aquela pessoa que contrata hoje uma caçamba, a fiscalização será mais severa. Nós não poderemos mais autorizar destinação de resíduos de sólidos urbanos, como lixo, ou materiais inadequados, eletrônicos, pneus, dentro de caçambas. E nós, então, faremos uma grande campanha, a partir de agora, junto com a secretária de Meio Ambiente, Ana Paula, para que a gente possa educar a população, que a população possa se conscientizar para isso e deixar os resíduos adequadamente dentro das caçambas que ficam nas vias públicas. A Prefeitura já deu um jeito no lixo, vamos dizer assim, e agora esses resíduos que incomodam. E a ideia é futuramente acabar fechando ali toda aquela área e deixar inutilizável, secretário? Exatamente. O plano de encerramento... É uma recuperação. É uma recuperação e ele prevê um uso futuro. Dentro da área de uso futuro, nós, no primeiro momento, vamos encerrar os platôs, vamos fazer uma estabilização de tudo, um plantio de árvores, uma cortina vegetal, e a área poderá ser utilizada, seja para campos esportivos, seja para depósito temporário de material, como a gente chama de bota-espera, também, possivelmente, no futuro, pode ser feita uma usina solar, ter um espaço muito bom para isso. E nós já estamos vindo de um processo de regularização ambiental muito grande em Assis. Encerramos o antigo aterro sanitário de Assis, que é o aterro de Assis-Lutécia, na região do Tabajara ali. Nós encerramos isso, aprovamos isso na CETESB, e conseguimos definitivamente resolver o problema de resíduos, de destinação de resíduos sólidos urbano. Hoje, nós reformamos toda a estação de transbordo de lixo, que leva esse resíduo daqui para o aterro sanitário em Coatá. E agora, também, com relação à construção civil. A ideia é reciclar os resíduos de construção civil, triturar, transformar em pó de pedra, em pedrisco, pedra 1, pedra 2, e conseguir fazer esse material voltar para a construção civil. Alço, muito obrigado. Conversamos aqui com o secretário municipal de Planejamento, Obras e Serviços de Assis, Fábio Nosac.